É que o senador José Medeiros, momento muito sério para o país, o Senado Federal Brasileiro aprovou uma lei, a Câmara dos Deputados foi sancionada, que é a lei do voto impresso. A presidente Dilma na época vetou, o Congresso derrubou essa lei, manifestando a vontade do legislador brasileiro de que o voto seja impresso, seja auditável a vontade do eleitor. Pois bem, agora o TSE tinha feito uma resolução para cumprir pela metade a lei. Eu entrei com um projeto aqui no Senado, projeto de decreto legislativo, para sustar essa resolução. Mas veio o STF hoje e sustou, foi a lei. Acabou com a lei, morreu Maria Preá. Veja bem, eles estão dizendo que é inconstitucional. Então, todas as eleições que nós tivemos na época em que foi de cédula, foram inconstitucionais, então? Porque veja bem, vamos lá, acompanhem comigo. Antigamente a cédula era mais ou menos assim. Era isso aqui. Vamos lá, candidato José, candidato Maria. Você fazia o quê? Você vinha aqui e anotava seu voto em José, por exemplo. E você depositava na urna. Bem, ficava lá o seu voto na urna. Dava qualquer problema, você conferia aquilo. O que se propôs na lei do voto impresso é o seguinte. Você vota na urna, aquele seu voto vai por disco rígido, obviamente, e é impresso. O arquivo é impresso e vai para dentro de uma impressora que ela mistura aquilo tudo lá. Então, não quebra sigilo do voto, mas fica a possibilidade de auditar essa eleição. Então, aí as pessoas dizem, olha, mas isso é um atraso, é um retrocesso, porque nunca deu problema, porque nunca teve uma urna impugnada com fatos relevantes. Mas, olha, não importa, não importa. O que importa é a segurança do eleitor de que a vontade dele manifestada na urna foi materializada realmente. Porque hoje é impossível você saber. Você tem que ter fé. Nós vivemos... Aliás, nós não. Mas boa parte desse pessoal vive dizendo que o Estado é laico. Mas quando se trata do principal ato em relação à república, eles exigem que você tenha fé. Porque hoje votar é um ato de fé. Você tem que crer, que acreditar que a urna não será objeto de fraude. Por quê? Porque a possibilidade existe. Ah, mas é difícil. Difícil não significa que é impossível. Eu tive a oportunidade de, desde a minha meninice, trabalhar na área de informática. Eu sei muito bem, e qualquer técnico de informática sabe que nós não chegamos ao limite em termos de inteligência artificial, em termos de tecnologia. Cada dia aparece uma tecnologia nova. Os próprios bancos não conseguem dar segurança aos seus cofres eletrônicos. As criptomoedas não estão seguras. Quer dizer, dados que precisariam ter toda a segurança do mundo, que valem fortunas, os bancos não conseguem? Imagine uma eleição. Então, são argumentos que até se sustentam do ponto de vista jurídico, na questão argumentativa. Mas do ponto de vista prático não se sustenta para o eleitor. Por quê? Quanto vale o sistema eleitoral de um país? Nós gastamos por ano quanto com a justiça? Quanto que vale a justiça eleitoral? Bom, não temos dinheiro. Então, vamos lá. Quanto vale aquele prédio, aquele palácio do tribunal, do TSE? Vale muito. Dá para fazer o voto impresso tranquilo. E se você perguntar para a população brasileira, você quer a justiça naquele palácio ou você quer o voto impresso? O que você acha que as pessoas iam responder? Eu quero o voto impresso. Então, aluga ali, vamos fazer um cassino ali, vamos fazer um hotel. O prédio, o palácio do TSE é de frente para o lado. É um dos lugares mais bonitos de Brasília. Então, dava para a gente fazer isso, se o problema é dinheiro. Não. Simplesmente é que o nosso judiciário, ele entendeu por não cumprir uma decisão, uma decisão não, a vontade do legislador. O judiciário entendeu o seguinte, vocês fizeram a lei, mas nós não vamos, nós não concordamos com essa lei. Portanto, essa lei não vale. Não é nem a questão do voto impresso ou não. É o precedente. É o que se abriu. É realmente hoje o judiciário brasileiro bateu na mão. Quem manda aqui sou eu. As duas casas, presidente Rodrigo Maia e presidente Eunício. Vão ter que amanhã responder para a população brasileira, junto com todos os deputados e senadores, se esse país vai continuar tendo harmonia e independência entre os poderes. Porque hoje, com todo respeito ao STF, mas o STF deixou claro. Eu estou me linchando para o que vocês votam aí. Eu não quero saber se é vontade popular, eu não quero saber. Eu interpretei dessa forma, eu não concordo assim. E quando eu não concordar, não vai valer. É mais ou menos se você está jogando futebol, a regra diz uma coisa, mas o juiz está apitando e fala, não, vai ser a regra que eu colocar aqui. Você sabe que nem no futebol o juiz pode fazer assim. Porque aí mela o resultado, mela o jogo. Então nós precisamos realmente agora, população e congresso, chamar as falas, Eu não sei nem se o termo é esse, chamar as falas, mas fazer valer a vontade do povo brasileiro. Se eles acharam, porventura, alguma brecha, alguma filigrana nessa lei que não pode ter voto impresso, então tem que declarar todas as eleições que foram feitas em cédulas inválidas. Portanto, aí seria o caos total, né? Ou então, onde é que está a brecha? Vamos corrigir, então. Apesar que eu não vi brecha nenhuma, para mim a lei está perfeita, a população quer o voto impresso, quer auditar essa coisa aí, a própria Índia já faz a auditagem, todos os países do mundo têm um pé atrás com relação a essas coisas. Gente, vocês sabem que no mundo da tecnologia tem muita gente, tem muito bicho aí que não é para criar solto. Então, não dá para confiar o futuro da nação, a nossa vontade, num objeto não identificado. Porque, veja bem, no conteúdo não identificado de uma urna eleitoral. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ser presidente do partido e no dia da apuração estava eu e o juiz eleitoral. E nós estávamos fiscalizando a apuração. Os dois lá, braço cruzado, e vai lá, desquete para cá, desquete para lá. Era a época do desquete ainda. Desquete para cá, desquete para lá. E eu, de repente, perguntei para o juiz. Falei assim, doutor, se estiver acontecendo alguma irregularidade aí, como é que nós vamos descobrir? Ele falou, não sei. Porque não tem como saber. Nem aquele técnico que estava lá com os disquetes. São 17 mil linhas numa urna daquela. 17 mil linhas na mão de um bom programador. Dá para fazer um monte de coisa. Sabe quantas chaves tem aí para proteger essas 17 mil linhas? Tem uma chave só. Para cada urna? Não. Para todo mundo. Então, gente, não dá. O que o STF fez hoje é aceitável, mas não dá para concordar. Quer dizer, não é aceitável. Faz parte do jogo lá de terem votado, mas, a meu ver, o STF desrespeitou o Congresso e desrespeitou o povo brasileiro e nós precisamos mudar essa decisão do STF, votando o ordenamento jurídico em consonância com a fonte maior da geração das leis, que é a vontade e o anseio da população. Um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.